Em Pouso Alegre, motociclista morre em acidente no centro da cidade. Também nesta quinta-feira, dia 7, um homem de 32 anos morreu após sofrer um acidente na rua Comendador José Garcia, centro de Pouso Alegre. O acidente aconteceu entre uma moto e um caminhão. Segundo o site G1, uma câmera de segurança flagrou o momento da ocorrência. As imagens mostram que a motocicleta, que estava com dois homens, entra em uma rotatória junto com outro veículo. Porém, ao contornar a rotatória, a motocicleta acaba sendo atingida pelo caminhão. Este acaba passando por cima do condutor da moto. O piloto, identificado como Robson Almeida, não resistiu e morreu ainda no local. Já o passageiro, que estava na garupa, saiu do acidente sem ferimentos.